Quem da solidão fez seu bem Vai terminar seu refém E a vida para também não vai entender Vira uma certa paz Que não faz nem desfaz Tornando as coisas banais E o ser humano incapaz de prosseguir Sem ter pra onde ir Infelizmente eu nada fiz Não fui feliz nem infeliz Eu fui somente um aprendiz Daquilo que eu não quis Aprendi de morrer Mas pra aprender a morrer Foi necessário viver Mas nunca descobri Se essa vida existe Ou se essa gente é que insiste Em dizer que é triste Ou é feliz Vendo a vida passar E essa vida é uma atriz Que corta bem na raiz E faz do mal cicatriz E faz do mal cicatriz Vai ver até Que essa vida é morte A morte é A morte é A vida que se quer Vai ver até Que essa vida é morte A morte é A vida que se quer A morte é A morte é A morte é Obrigado.